Fala aí, tudo bem com você? Beleza? Aqui é o Fernando Nogueira, muito feliz que você está aqui hoje para a gente criar campanha juntos. Sim, vamos criar campanhas no Facebook, direcionando o público para o WhatsApp e lá você vai conseguir conquistar muitos clientes e fazer muitas vendas. Essa é uma tática que funciona muito bem e eu tenho certeza que a partir de hoje você vai dar adeus à falta de resultados. Esse aqui é o vídeo número 2 da nossa série sobre o WhatsApp. Fica ligado, na descrição você encontra o link para os demais vídeos e você vai ficando sempre por dentro e transformando seu celular, seu WhatsApp em uma verdadeira mina de ouro. Antes da gente começar a avançar e criar a nossa campanha, só te peço um favor que é rápido, simples e não mata. Desce aqui um pouquinho e você vai me dar o seu joinha. Já que deu joinha, vai para o ladinho direito, assina o canal e ativa as notificações porque você vai receber muita informação legal, vai ficar sempre por dentro dos meus novos vídeos e semana a semana você vai se tornando cada dia um vendedor online ainda mais poderoso. Beleza? Por que essa tática é tão boa? Porque ela te ajuda a conquistar ótimos resultados sem você precisar criar uma estrutura, ter site, fazer página de captura. Não, aqui tudo é resolvido em apenas duas etapas, onde você vai atrair pessoas curiosas que têm interesse no seu produto e vai atendê-las no um a um através do WhatsApp. Embora isso seja um pouquinho mais trabalhoso, é uma forma mais simples porque você tem uma quantidade menor de bloqueios e mais chances de vender muito. Todo esse conteúdo de hoje, ele é um oferecimento de rebelião 12 horas, um método 4 em 1 que transforma o WhatsApp e o Telegram em verdadeiras máquinas de vendas. É um treinamento completo, além de um workshop de tráfego ministrado por um dos maiores especialistas do Brasil, uma ferramenta que cria página de vendas e página de captura para você, além de um pacote enorme de recompensas para você oferecer as suas ofertas e multiplicar os seus resultados. O link para você saber um pouquinho mais e receber um descontão está aqui na descrição ou no primeiro comentário. Então vamos começar que o objetivo aqui não é propaganda e sim te ensinar. Se você não sabe, esse aqui é o visual, é o ambiente onde você cria anúncios no Facebook. Se você nunca fez um anúncio, se você não sabe como chegar nessa página, não tem problema. Você vai ter que acessar business.facebook.com. O meu objetivo hoje não é te ensinar a criar isso daqui, mas eu vou deixar aqui no link um vídeo recente de alguém te mostrando como você chegar até essa página, beleza? Se você não sabe como chegar, está completamente perdido, pausa, vai, cria sua continha no gerenciador de anúncios do Facebook para você ficar bem inteirado e aí a gente começa a nossa brincadeira, legal? Uma vez que você já está aqui, vamos começar a criar esse anúncio. Eu vou te dar duas dicas que são bem importantes e que vão te ajudar bastante, legal? Você vai clicar em criar. Vai escolher a opção de tráfego, tá? Porque nós queremos uma quantidade grande de pessoas clicando, porque quanto mais pessoas clicarem no nosso anúncio, maior será a quantidade de pessoas que nos chamará no WhatsApp. Vou clicar em tráfego. Vou clicar em continuar. E aí eu vou ter a opção de dar um nome para essa campanha. Eu vou dar um nome aqui, por exemplo, sempre relacionado a WhatsApp. WhatsApp. Vou colocar aqui, Rebelião 12 Horas. Ops! Fortaleza Pro. Vou colocar aqui uma campanha que a gente estava fazendo para atrair pessoas por R$1. Deixo aqui tudo do jeitinho que está, para a gente não ter muita complicação. Eu vou simplificar o máximo para essa aula não ficar muito maçante, para você entender o conceito e depois você ficar com alguma dúvida, você utiliza o espaço aqui embaixo para a gente conversar, tá bom? Aqui eu deixo esse mesmo nome aqui, tudo certinho. Um orçamento diário. Eu recomendo que você não coloque um valor muito alto, senão você talvez não consiga nem ter condições de atender todo mundo. Eu vou colocar aqui R$10. Eu nunca gosto de colocar valor quebrado. Eu sempre coloco... Nunca gosto de colocar o valor cheio. Eu sempre gosto de colocar um valor quebradinho. Eu vou colocar aqui R$10,31. Não vou colocar uma data de término, porque eu vou ficar acompanhando com frequência. E aí eu vou ter algumas opções para encontrar o público-alvo, tá bom? Quero pessoas do Brasil. Eu sei que o público do meu produto, ele varia de 24 a 45 anos em média. E como você descobre isso? Se você é afiliado, você pergunta para o produtor qual é a idade média das pessoas, qual é o tipo de segmentação que você deve fazer. O meu, eu sei que é essa galera aqui. E aqui eu consigo selecionar mais alguns dados. Por exemplo, no que essa galera tem interesse? Ela tem interesse em Hotmart, Marketing Digital, Programa de Afiliados. Aqui eu já tenho mais ou menos um alcance que eu vou ter, quantos cliques eu vou conseguir por dia. E por enquanto isso aqui é suficiente. Sempre que você for fazer um anúncio, se preocupa em entrar em contato com o seu gerente de afiliados, com o produtor, para saber um pouco mais sobre o público. Legal? Posicionamento aqui eu vou deixar automático. Deixo aqui tudo muito certinho. Vou clicar aqui em Avançar. E vou colocar aqui uma imagem. Vou colocar aqui o mesmo nome. Aí eu vou colocar imagem. Adicionar mídia. Adicionar imagem. Vou selecionar algumas das minhas imagens que eu tenho aqui no meu computador. Então vem aqui. Idade mais. Tráfego. Criativos. Vou selecionar essa opção aqui. Vamos lá. Aí eu posso colocar aqui uma chamada. Última. Chance. Escassez, né? Um real por 30 dias. Coloco aqui uma chamada. Você quer aprender marketing digital com o Fernando Nogueira? Clique em Saiba Mais e fale diretamente com sua equipe. Vamos tirar todas as suas dúvidas e te dar um cupom de desconto para o primeiro mês. Legal? E aí você pode trocar absolutamente tudo isso. A imagem, a chamada. Fazer exatamente do jeito que seja para qualquer produto. E aí o que vai acontecer? Esse anúncio vai começar a ser veiculado para as pessoas que eu segmentei de 25 a 45 anos, interessadas em marketing digital, interessadas em hotmart. Elas vão começar a ser impactadas por esse anúncio e quando clicarem, alguém da minha equipe vai receber este contato. Para onde nós vamos mandar essa pessoa? Para isso daqui que você está vendo. O URL do site. Você abre o Google e procura gerador de link do WhatsApp. Você vai abrir o site aqui. Vai digitar o seu telefone. O seu telefone. O telefone que você quer receber as mensais. Vou colocar aqui. Esse não é meu telefone. Não adianta chamar. Esse aqui é um telefone falso que eu estou criando. E vou colocar aqui. Quero saber mais sobre o Fortaleza Pro. Clico em gerar link. Clico em copiar link. Volto aqui nos anúncios. E colo essa URL aqui. Prontinho. Aqui na parte chamada para ação. Você pode colocar aqui. Fale conosco. Para a pessoa saber que ela vai estar falando com alguém. Beleza? E aí você vai clicar em publicar. Eu sempre gosto de publicar o meu anúncio para começar no outro dia por volta da meia noite. Tá bom? Então eu volto aqui nessa segunda aba. E vou colocar para começar amanhã. Vou colocar aqui meia noite e cinco. Beleza? Clico em avançar. Está pronta aqui a minha campanha. E vou clicar em publicar. E aí ela vai para análise. Ela não vai para o ar no mesmo momento. E aí tem uma dica que eu queria compartilhar com você também. O Facebook conhece muito bem o seu público. Você lembra que quando a gente começou a criar a nossa campanha. A gente pediu para ele mandar para tráfego. Ou seja, pessoas que costumam clicar nos links. Agora eu quero que a gente pegue essa mesma campanha que a gente criou. E mostre para outro tipo de pessoa. Aquela galera que costuma dar like. A galera que costuma comentar. A galera que costuma engajar. Dessa maneira eu vou ter cliques na minha campanha. Para vender ao mesmo tempo que eu estou fazendo este post que eu fiz bombar. Não entendeu? Já te explico. Quando você terminar de criar sua campanha. Você vem aqui em todas as ferramentas. Vai descer tudo. E vai encontrar aqui. Publicações da página. Você vai clicar aqui em publicações de anúncios. E você vai encontrar todos os seus anúncios que estão rodando na parada aqui. Eu quero que você copie isso daqui. Copia esse número. Está aqui. Esse númerozinho aqui. Clica em copiar. Tá bom? E você vai voltar lá para o nosso gerenciador de anúncios. Campanhas. E nós vamos criar uma nova campanha. Criar. Só que agora eu vou colocar para engajamento. Então ele vai pegar a mesma postagem que a gente vai utilizar para anunciar. E vamos colocar para outro público. Dessa maneira o nosso post vai começar a ter muito mais curtida. Mais comentários. Então essa opção aqui está ótima. Engajamento com a publicação. Continuar. Venho direto aqui para essa terceira opção. Novo anúncio de engajamento. Usar publicação existente. Beleza? Coloco essa opção usar publicação existente. E coloco inserir a identificação da publicação. E vou colar aquele númerozinho que eu havia selecionado. Clico em enviar. Num passo de mágicas. Ele já trouxe aquele anúncio que eu havia selecionado. Tá bom? E do mesmo jeito que eu coloquei para programar. Eu vou fazer o mesmo. Para amanhã. Só que obviamente eu vou colocar um pouquinho depois da meia noite. Aquele eu tinha colocado meia noite e 10. Alguma coisa assim. Esse aí vai começar meia noite e 20. Tá bom? E eu posso colocar aqui um pouquinho menos. Não precisa ser um valor alto. Porque as pessoas... 5,06. Ele tá recomendando. 5,06. E com esse valor bem baixinho de 5 reais. Esse post vai começar a bombar muito mais. Então eu vou atraindo dois públicos. E meu anúncio vai ter bastante informação relevante. Clica em avançar. Clica em publicar. E depois eu quero que você faça o seguinte. Depois que esse anúncio está no ar. Eu quero que você tenha aí pelo menos 3, 4 ou 5 perfis que você utiliza para comentar nesta postagem. Para quê? Para que você tenha prova social. Isso vai te ajudar muito mesmo. Então pega aí o perfil da sua mãe, da sua namorada, de um primo, de alguma amiga. E peça para a galera comentar falando bem do produto. Porque dessa maneira você começa a ter um ambiente muito positivo. E esse é o passo a passo. Se você quer vender, uma forma muito simples é você começar a direcionar essa galera para o seu WhatsApp. E aí você volta para o vídeo número 1. E lá eu te ensino como você recebe essa pessoa, para você pedir para ela salvar o seu número. Você joga ela em uma lista de transmissão, oferece conteúdo e você vai tendo uma base muito grande de clientes. E com essa base de clientes, daqui a um tempo você pode fazer até lançamentos de WhatsApp. Que são fluxos que você faz para gerar picos de vendas em apenas 12 horas. E é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo aqui do canal. Então fica atento que você vai aprender muita coisa boa. E a forma para você não perder nenhum lance é assinando o canal e ativando as notificações. E aí, gostou da dica? Tenho certeza que sim. E que você pode ganhar bastante dinheiro utilizando essa tática que é simples e eficaz. Se você curtiu o meu conteúdo e quer aprender muito mais, se para você esses 15 minutinhos foi pouco, eu tenho um treinamento completo com mais de 8 horas falando só sobre isso. de forma estruturada, com acompanhamento e suporte. Ele se chama Rebelião 12 horas. E a partir da semana que vem, ele vai fazer parte da minha área de membros, que é o Fortaleza Pro. Lá eu vou te ensinar como dominar o WhatsApp e o Telegram. Através de um treinamento completo, um workshop de tráfego ministrado por um grande especialista, um software para você criar páginas de vendas e páginas de captura, um kit de recompensa para você atrair ainda mais ricos para suas campanhas, além de diversas táticas avançadas. Se você quer garantir acesso a tudo isso com um preço muito baixinho, eu recomendo a você clicar no link que você está vendo na descrição ou no primeiro comentário e garantir o seu desconto. Se você fizer isso, eu vou dar para você também um estudo de caso, onde eu mostro como a gente faturou quase 10 mil reais aqui na empresa em apenas 10 horas utilizando lançamentos de WhatsApp. Você vai gostar bastante. Lembrando que se você entrar para o Rebelião 12 Horas, você não está investindo apenas neste treinamento. Você vai fazer parte do Fortaleza Pro, que é a minha área de médicos. Lá dentro tem mais de 50 treinamentos em todos os nichos que você pode imaginar. Tem lives quinzenais, onde eu tiro as dúvidas da minha galera. Novos cursos todos os meses. Tem grupo fechado no Telegram e no Facebook. Ou seja, se você tiver alguma dúvida, você não vai ficar perdido. Eu vou estar lá para te ajudar. Um montão de bônus especiais e muito mais. É o melhor custo-benefício do mercado. Lá dentro você vai encontrar curso de PLR. Lá dentro você vai encontrar curso de tráfego. Vai encontrar curso de Google Ads. Então você não vai mais precisar ficar pulando de galho em galho. Comprando 500 treinamentos e gastando muito dinheiro. Ao investir no Rebelião 12 Horas, você vai ter acesso a tudo o que precisa para ter um negócio de sucesso. Eu, no seu lugar, não perderia essa oportunidade. O principal, eu clicaria agora para garantir acesso pelo preço antigo. Porque assim que a gente fizer o lançamento, a Fortaleza Pro vai aumentar R$100. Então você entrando agora, você vai garantir tudo isso por um valor muito baixinho. E eu vou transformar você em uma máquina de vender através do WhatsApp e do Telegram. Espero que realmente você tenha gostado, tenha tirado proveito desse conteúdo e faça uma campanha o mais rápido possível. Porque isso pode fazer você vender ainda hoje com extrema facilidade. E se você gostou de verdade, não deixa de curtir, não deixa de assinar e ativar as notificações para que o canal continue crescendo e continue ajudando cada dia mais pessoas. Se você também tem alguma sugestão ou algum comentário que você queira fazer, o espaço aqui embaixo é todo seu. Me segue também no Instagram, arroba Nogueiradas, porque lá eu tiro uma série de dúvidas através de uma caixinha de perguntas e respostas que eu chamo de mentoria grátis. Maravilha? Fique te esperando, sabe aonde? Lá dentro do Rebelião 12 Horas para a gente continuar estudando, evoluindo e ganhando muito dinheiro, tá bom? Um beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau!